Parapapa, Pararauê Não me fazais de mal, não me fazais de mal, por quê? Eu te amo, eu te veneno, meu vizinho, só te quero, vou em primeiro com você Não me fazais de mal, não me fazais de mal, por quê? Eu te amo, eu te veneno, meu vizinho, só te quero, vou em primeiro com você Desde o dia que eu te vi, o meu corpo te sentiu, eu não sei você saber Só tem que vir um favor, me deixe o meu amor, eu te amo, por quê? Eu te veneno, meu vizinho, eu não sei você saber Só tem que vir um favor, me deixe o meu amor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Não me fazais de mal, não me fazais de mal, eu te amo, eu te amo, eu te veneno, meu vizinho, só te quero, vou em primeiro com você Não me fazais de mal, não me fazais de mal, eu te amo, 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 eu te amo Amém. Amém.